Alô, alô, boa tarde. Olha, hoje de 4 ingredientes vamos fazer um tiramisu super, mega, proteico e saudável. Quer dizer, pode comer à vontade e são 4 ingredientes. Então, prima, não precisamos disso não, para tiramisu, café, não, tiramisu tem café, proteína, que vai ser a creme e também alguma coisa. Não faço, vamos tirar aqui, vamos colocar, vamos pôr aqui. Agora vamos preparar a creme. Desculpa, são 5 ingredientes que eu esqueci da bebida de soja. Se não precisamos de pôr algum líquido no nosso pó. Preciseis, coloquei 4 colheres, 3, vai mais, cheira tão bem. É de bonilha, até lá, vou pôr mais um bocadinho, ok? E agora um bocadinho de soja. Isso, temos. Ok, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau para isso se misturar estes sabores todos aqui. Segue-me para mais receitas e não só, dicas de bem-estar e de saúde. Beijinhos!